E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar um videozinho dando continuidade ao guia pra iniciantes do canal Hoje eu vou falar 6 coisas que um player iniciante precisa saber antes de começar a jogar as ranqueadas Eu fiz uma pequena inquieta lá na comunidade e perguntei lá pra saber do pessoal O que eles achavam que o player precisava saber antes de jogar as ranques Daí eu tive algumas respostas muito boas, algumas também não muito boas, né? Teve uma galera lá que já quis partir direto indicando seus heróis preferidos Outros já foram, né? Tem sempre os fãs que preferiam elogiar o canal e não falaram o que eles acham E outros preferiam perder, aí, ah, prefiro perder com estilo, vou comprar uma skin, já era Já era, vou pra ranque com a skin e vão perder bonito E os especialistas, né? A galera que é mais técnica, que manja mais do jogo Já foi dando algumas dicas mais avançadas do game Mas como eu falei, tivemos várias respostas dessas respostas Eu tirei também usando um pouquinho da minha experiência como iniciante, né? Quando eu comecei, eu fui notando algumas coisas que eu precisava saber antes de começar a jogar rank Eu demorei bastante tempo pra jogar rank, mas já tô jogando de vez em quando uma partidinha ranqueada Então, galera, vamos começar falando das coisas que o player iniciante deve saber antes de jogar as ranquetes Muito interessante, aproveita e já deixa seu likezinho Já se inscreve no canal se quiser assistir mais vídeos sobre esses assuntos E outros vídeos focados aí pra galera que tá começando No canal eu tenho vários vídeos pra iniciante, como eu já falei Eu vou dar uma pincelada por cima dessas coisas que a gente precisa saber Pra não ficar o vídeo muito maçã Então eu vou deixando o card aqui em cima conforme já tem um vídeo mais explicativo sobre determinado assunto Então vamos lá E a primeira dica é conhecer os itens O player tem vários itens para serem utilizados nas builds E as builds são situacionais Então vai ter uma variação boa, digamos, de itens para cada situação Para cada herói, para cada counter, para cada adversário Então é muito interessante antes de a gente jogar ranqueada que conheça os itens A gente como iniciante vai ser muito difícil conhecer todos os itens Saber a aplicação de todos eles antes de a gente jogar ranqueada Senão a gente vai ficar muito tempo esperando pra jogar ranqueada Até conhecer os itens profundamente Mas é muito legal a gente ter uma noção de itens Saber o que são itens CP, o que são itens WP O que são itens de suporte, o que são itens utilitários Eu tenho um videozinho sobre isso no canal e vou deixar aqui no card e na descrição Você pode dar uma conferida E pra gente conhecer esses itens é muito fácil, muito tranquilo A gente vai entrar lá na prática Vai abrir a loja e com calma vai dar uma lida nos itens Vai dar uma testada, pode montar sua build E testar sua build com os bots Os bots não são muito interessantes pra gente testar jogabilidade Mas pra gente aprender a jogar, conhecer os itens E dar uma iniciada no jogo, iniciar no jogo como se fosse Usar como se fosse um tutorial É legal, eu acho interessante De vez em quando até hoje eu ainda uso os bots E acredito que todo mundo use a prática pra tirar alguma dúvida Quando elas surgem Segunda coisa que a gente precisa saber antes de jogar ranqueada É conhecer alguns heróis Conhecer alguns heróis de cada posição Pra que na hora do draft a gente não fique sem opção de herói E tenha que testar algum herói na ranqueada Isso não é nem um pouquinho interessante E pra conhecer os heróis é a mesma coisa que a gente fez com itens A gente pode fazer também com os heróis Lá na prática ler as skills Conhecer o bônus heróico do herói Usar as habilidades nos minions Dar uma caminhada com o herói pelo mapa E depois pode testar eles com os bots também E depois ir pra casual e testar tudo que você aprendeu Na prática e com os bots Ou então com a guild que você joga Com o pessoal que você joga E também você pode perguntar lá na comunidade Que a galera vai ensinar Caso você tenha alguma dúvida Sobre determinado herói Ou uma coisa muito específica Que você não ache aqui no canal Ou não ache no jogo Direto no jogo Direto nas informações do jogo Sobre os heróis E antes de escolher o seu herói Nem escolher a sua posição principal Estudar, saber tudo sobre determinados heróis Você precisa conhecer as funções do jogo Conhecer cada rolo e cada posição no game Pra saber a função de cada posição E não ficar perdido durante a partida Saber onde o seu herói vai se posicionar Dependendo da sua posição O que você tem que fazer Quem você tem que proteger no caso do suporte E quais minions você tem que farmar Quais minions você pode farmar Pra que você não fique perdido E não complique a partida de ninguém Quando você estiver jogando ranqueado E antes disso você tem que treinar Bastante essas posições Na casual Antes de ir pra ranqueada E já ir pra ranqueada Afinado Pra não fazer caca Um assunto muito importante Pra quem vai começar a jogar ranqueada É saber qual minion farmar Qual é seu minion Qual minion você pode matar E qual minion não pode Eu acho que não só pra ranqueada Pra casual também Muita gente peca nisso E é muito interessante a gente saber Que de acordo com a sua posição Se for lane você vai farmar tal minion Se for jungle você vai farmar tal minion E se for suporte você vai apenas Auxiliar os seus aliados no farm É muito feio a gente ficar roubando Minion do coleguinha E atrapalha bastante A partida dos aliados E a partida de toda a equipe Eu tenho um videozinho falando sobre isso Eu vou deixar o card aqui em cima Um video falando mais especifico Sobre o farm Sobre as posições aí Dica mas não a menos importante É sobre o face check galera É andar ou não com seus coleguinhas Vai depender muito da rotação Mas eu não vou falar de rotação Porque é um assunto bem avançado Mas quando você estiver jogando E quando o mapa não tiver muita visão Não tiver visão suficiente Visão é quando a gente coloca as wards Coloca as minas No caso do 3 contra 3 E no x5 é apenas a ward que dá a visão Ou não tem nenhum suporte na sua frente Fazendo a front line E te dando visão É muito interessante que a gente ande sempre em bando Ande com a galera Tente ficar sempre próximo de um coleguinha Pra você não fazer um face check Quer entrar num lugar sem visão Sozinho E acabar levando o bait O bait pra quem não sabe É uma armadilha Que tem os seus inimigos Estejam todos ali esperando alguém entrar Ou que eles estejam ali Farmando Fazendo algum objetivo E você chegue sem perceber E acabe morrendo de graça Então é isso Preste atenção em sempre andar acompanhado Sempre acompanhar algum aliado Quando você não tem a visão do mapa Pra não dar uma kill de graça Pros seus adversários E uma dica pra quem quer Cumprir essas outras dicas aí Que eu falei É entrar numa guilda galera Entra numa guilda Procure aí um pessoal que Que saiba jogar Um pessoal que jogue melhor que você Que tenha mais experiência Entra numa guilda Que provavelmente eles vão Com certeza Não com provavelmente Com certeza eles vão Te ajudar Vão entrar com você Nas partidas Vão fazer um duo Vão fazer um call Conversar com você Dar várias instruções Que é muito interessante A gente entrar numa guilda Que é meio complicado Subir elo sozinho E aprender a jogar sozinho É muito mais fácil aí Quando você tem o pessoal Te ajudando Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do videozinho Foi só um videozinho breve Um videozinho rápido Como eu já falei no video anterior Vou tentar fazer vários videos Assim mais rápido Espero que vocês gostem Espero que funcione E não deixem de se inscrever no canal E deixem aí nos comentários O que vocês acham Que um player iniciante Deve saber Antes de jogar a ranquete É isso aí Fique com Deus Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau